Muito bem, fala aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula e vamos falar da função biológica das proteínas. E quando a gente fala da função biológica das proteínas, essa aula muito bem podia se chamar a importância das proteínas ou por que as proteínas são importantes. Bom, as proteínas vão desempenhar diversos papéis em nosso organismo que podem ser divididos em transporte, estrutura, como ação enzimática ou catalítica e promover movimento em nosso organismo. Então, transporte, estrutural ou movimento. Só para você ter uma ideia da importância das proteínas, tem uma molécula aí chamada DNA, beleza? Bom, DNA não é proteína, mas o DNA, ele é responsável por sintetizar RNA. Ué, sim. A partir do DNA, a gente pode transcrevê-lo em RNA e depois sintetizar proteínas. Ou seja, o objetivo, e faltou aqui, faltou espaço, proteína, vou matar um pouquinho aqui a regra do português, beleza? Faz de conta que isso aqui é proteínas. A função do DNA, enfim, ele tem ali em seus genes a função de produzir proteínas. É difícil falar qual é o grupo de moléculas mais importante, né? Porque sem as outras moléculas, nós simplesmente morreríamos, né? Sem carboidratos ou sem lipídios, morreríamos. Mas a proteína desempenha um papel fundamental em nosso organismo, beleza? Como exemplo de proteínas culturais, a gente tem colágeno, estônus. Eu vou falar isso daqui a pouco, né? Como proteínas enzimáticas, aquela que promove reações, né? Que aceleram reações. Tem o DNA, polimerase, a pepsina que está no seu estômago, a lisoenzima que é presente nos isossomos. Como transporte também, a albumina, o canal, né? Que vão formar as bombas de sódio e potássio, a mioglobina, a própria insulina, né? A insulina, ela vai permitir o açúcar passar do meio externo da célula para o meio interno da célula. Certo? Bom, vamos lá. E também as imunoglobulinas. Bom, um pouquinho aí da história, né? Estudos, né, acabaram de concluir que as substâncias são presentes em todos os seres vivos. As proteínas são presentes em todos os seres vivos. Em 1938, aí o pesquisador chamado Gerard Mulder chama essas substâncias de proteína, né? Ele batiza, né? Que vem do grego próteos, né? Que é primeiro ou primitivo. E, como eu já havia mencionado no começo, né? Qual que é a importância das proteínas? A aula muito bem podia chamar a importância das proteínas. Mas, vamos chamar de função biológica que vão desempenhar diversos papéis importantes. Bom, elas são fundamentais para qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo. Até mesmo os vírus. Que existe uma discussão em se o vírus é ser vivo, se não é. Certo? Toda manifestação genética, como eu já disse, é dada por meio de proteínas. O DNA, a finalidade, né? A finalidade do DNA, cada gene lá, na verdade, tem a informação para decodificar um tipo de proteína. Mano, olha como ela é importante aí. Certo? Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas. Um tipo especial de proteína é chamada de enzima. Ou seja, toda enzima é uma proteína. Nem toda proteína é uma enzima, certo? Mas as enzimas são tipos de proteína. Sem proteína, não existiríamos em nenhum outro ser vivo. Pelo menos da forma que a gente conhece, né? A vida como a gente conhece, não existiria. Coacervados são os primeiros compostos proteínas. Vamos entrar aqui nesse detalhe, beleza? Eu já disse isso em outras aulas, mas também não vou detalhar. Mas as proteínas, na verdade, elas são compostas por blocos menores, estruturas menores, chamados aminoácidos. Aminoácidos, beleza? Então, todo aminoácido tem essa estrutura aqui, o grupo amina. Opa! O grupo amina. E aqui, um grupo carboxila. Beleza? Isso aqui é tudo igual. Toda essa parte aqui é igual. Uma proteína, um aminoácido. A única coisa que vai mudar vai ser o radical, que vai diferenciar o tipo de aminoácido. Eles vão se ligar através de ligações peptídicas. Nem vou entrar em detalhe, porque isso já foi falado em outras aulas. Beleza? Sem proteínas, não existiria vida, né? Então, vamos lá. Entre as funções, uma importantíssima, certo? A palítica. Ou seja, as reações são aceleradas, certo? Então, ela é feita por um tipo de proteína chamada enzima. Um exemplo, a milase, ou ptialina, né? A proteína presente na saliva. Tem a pepsina e tantas outras lá. O DNA polimerase. Existe um número imenso aí de proteínas que vão realizar essa função de catálise. Quando fala catálise, é acelerar as reações. É tornar a reação mais rápida. A milase, por exemplo, ela quebra. Hidrolisa, né? Hidrolise significa quebrar. Ela quebra o amíbo, que é um carboidrato. As proteínas têm função transportadora. Elas transportam diversos componentes. Como, por exemplo, as lipoproteínas. Transportam colesterol. A hemoglobina, que transporta O2. A bomba de sódio e potássio. Só para você ter uma ideia. Existe uma estimativa que as bombas de sódio e potássio, elas consomem 25% de toda a energia. Só um tipo de proteína. Consomem entre 20% e 25% para manter as concentrações de sódio e potássio constantes no interior da célula. Para isso, ela gasta muita energia. Também em função de reserva. Quando elas guardam proteínas que contêm aminocidas essenciais para o desenvolvimento dos animais. Como, por exemplo, a caseína, o leite da vaca e a albumina. Com ovos de aves. Contração. O movimento em si, certo? Quando promovem o movimento de estruturas celulares. Aí tem as duas proteínas mais famosas aí no movimento, que é a actina e miosina. Elas interagem de tal forma que o seu músculo pode se mover. Ele pode tanto contrair quanto descontrair. Outra função aqui, ó, regulando processos, ou seja, executando funções hormonais. Atuando como mensageiras químicas, como a insulina. Que também eu havia falado como transporte, certo? Transportando. Ela permite o transporte da glicose que está no sangue, no meio externo à célula. Não no sangue, né? Mas no meio externo à célula para dentro da célula. Outro exemplo, adrenalina. Tanto usam noradrenalina, epinefrina e estrutural. Quando elas participam na compulsão de várias estruturas do organismo. Sustentando e promovendo rigidez. Talvez a proteína mais famosa dela é o colágeno. Proteína sempre presente em estruturas. Colágeno, a pele, boa parte do peso da pele é devido à proteína chamada colágeno. Defesa e proteção. Sim, os anticorpos são proteínas. O nome mais chique dele é imunoglobulina. Então, eles vão realizar a defesa contra os antígenos. Genética. Atuando e se envolvendo com ácidos nucleicos para dar sua conformação. Como, por exemplo, núcleo-proteínas. Núcleo-proteínas são catalisadores, ou seja, proteínas que aumentam... Desculpa. Proteínas não. Enzimas. Certo? São proteínas catalisadoras que vão aumentar a velocidade de reação. Sem sofrerem alteração neste processo. Sua função vai ser viabilizar a atividade das células quebrando moléculas ou juntando para formar novos compostos. Como eu já disse, nem toda enzima... Esse daqui é um outro caso, certo? Nem toda enzima tem natureza proteica. Mas isso é uma exceção. Existe um grupo de enzima formada por RNA, certo? Que vão executar a função de enzima. Ou seja, elas vão catalisar, vão acelerar um processo... Uma reação química. Aqui a gente tem os componentes de uma reação enzimática. Quais são os componentes? Certo? A enzima, o substrato e o resultado da interação desses dois, que é o produto. Então eu tenho aqui uma enzima e o substrato. Ok? A enzima que está representada aqui. Ok? E o substrato representado por essas duas figuras. Quando a enzima se liga a esse substrato, há uma ligação, aqui há uma quebra, ok? E a interação com essa molécula. Então sai um novo produto. Então esse é o produto. Ok? Então aqui eu tenho a enzima, tem o substrato, aqui é a interação, enzima-substrato, e aqui o produto. Então vamos lá. Aqui é a enzima, o substrato, aqui é a interação, certo? Já escrito ali. Aqui é a enzima sem alteração, volta ao estado inicial, continua a enzima e aqui é melhor dizendo que eu tenho dois produtos, né? Eu tenho um produto aqui e tenho um outro produto aqui, contando que são diferentes por causa desse radical. As enzimas possuem um local ativo, né? Um sítio, que é a mesma coisa que diz aqui, um local ativo, que responde geralmente a uma cavidade na molécula da enzima, com ambiente químico muito próprio. O substrato entra nesse sítio, liga-se à enzima. Como por exemplo aqui, ilustrado aqui, certo? Esse sítio aqui, então, é um substrato, que é uma molécula, ok? Que será uma molécula. Ele vai se ligar a essa região, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma reação. Então, existem cofatores e coenzimas que são moléculas não proteicas, respectivamente, inorgânicas e orgânicas, certo? Cofatores como os íon metálicos e coenzimas como vitaminas, que são indispensáveis para o funcionamento de várias enzimas. Como por exemplo, na formação aqui da hemoglobina, certo? Quando vai acontecer a síntese da hemoglobina. Bom, enzimas também podem operar, né? Para elas operarem, enzimas necessitam de um ambiente favorável, um pH ideal, uma temperatura ideal, uma quantidade de substrato ideal para acelerar essa reação. É considerável ótima, caso contrário, ou ela é menor, ou ela é menor, ou ela é inibida. Se a situação não for ótima, pode ser que aconteça a reação, só que ela não será tão boa quanto em um pH ótimo, um pH ideal, uma temperatura ideal, uma quantidade de substrato ideal. O inibidor também é qualquer fator que possa reduzir ou cessar, certo? Uma reação enzimática, como por exemplo, uma desnaturação, através do aquecimento. Uma temperatura muito alta vai aquecer e não vai acontecer a reação. Essas inibições podem ser reversíveis, por exemplo, a presidência de substâncias, ou irreversível, como um aquecimento excessivo. Por exemplo, quando você vai fritar um ovo, aquela parte branca do ovo, ela é a clara. Quando você esquenta ela, ela sofre um processo de saturação, certo? E esse processo é irreversível. Ela não vai voltar a ser clara do jeito que ela era. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico mostrando isso. Há uma temperatura, uma enzima qualquer, certo? Pegando uma enzima qualquer aqui. A zero grau Celsius, ela tem essa atividade enzimática. Conforme a temperatura vai subindo, né? Conforme a temperatura, imaginamos que aqui é 20 graus. Conforme a temperatura vai subindo, a atividade dessa proteína também vai subindo, certo? Conforme vai subindo, até chegar à temperatura ideal, onde ela tem o máximo da sua atividade. Porém, quando ela passa dessa temperatura, ela começa a cair. Até que se ela chegar a uma temperatura super, muito alta, certo? Ela perde. Ela não tem mais atividade nenhuma. Quando ela chega aqui nesse ponto, a atividade dela é zero, ok? Bom, era isso aí. Foi uma aula bem rápida, certo? Eu já falei de proteínas em outras aulas. Já falei, inclusive, de função de proteínas em outras aulas. Só que hoje foi um pouquinho mais voltado para a função biológica, né? A importância das proteínas. E falando bem sobre as enzimas, né? E qualquer dúvida, posta aí, se inscreva no nosso canal, beleza? É isso aí. Até a próxima aula.